Boa tarde, meus lindos! Mais uma vez a gente está aqui para trabalhar juntos. Na última atividade, eu coloquei para vocês um exercício falando sobre as camadas da terra. Aí, eu passei uma atividade para você estar comparando as camadas com o ovo cozido, certo? Pedi para vocês cozinhar o ovo e fazer a comparação das camadas. Então, nós temos aqui o ovo cozido para a gente estar comparando essas camadas. Então, nós comparamos a crosta terrestre com uma casquinha do ovo, que ela é muito fina. E nós colocamos o manto com uma clara, né? Que ela é extensa. E nós colocamos aqui o núcleo, né? Que é o centro da terra. Então, nós vamos fazer um outro também que eu passei para vocês. Depois, eu explico melhor. Olha, o outro que nós fizemos foi de massinha. Então, eu coloquei para vocês as massinhas, né? A Rejane mandou para vocês, está trabalhando. Então, nós pegamos a vermelhinha e vamos fazer ela como o núcleo da terra. Depois, nós pegamos a amarelinha e vamos fazer o manto da terra, né? O núcleo, ele já chama núcleo, não é à toa, né? Que ele fica no centro. Vamos colocar aqui a segunda camada. Núcleo é pro. A segunda camada aqui é o manto. E a terceira camada, que é a cruça terrestre. Então, nós colocamos sobre o manto. Percebe que eu já estou colocando uma fina camada, porque essa camada aqui, ela é totalmente diferente das internas. bem fina. Mas, para que fique assim, melhor, mais completa, nossas camadas, a gente vai colocar este azul como se fosse a parte oceânica que fica sobre a cruça terrestre. Isso. Vamos também aproveitar e colocar aqui esse verdinho representando os continentes. Tá? Muito assim. É falso, né? Só para representar mesmo. Só para a gente entender, né? O que que vem sobre as camadas da terra a superior, que é a crosta. Certo? Pronto. A nossa geosfera está pronta. Aí eu pedi para vocês cortarem. Vamos cortar. Vamos ver o que acontece. Ah, olha só. Que lindo que ficou. Então, comparando aqui com o ovo, olha. Vocês vão ver as camadas certinho, né? Que o centro é o núcleo e que nessa parte intermediária é o manto e essa parte externa seria a crosta terrestre. e o mais e o mais E aí